Agora o estudante pode optar por até três cursos na hora de se inscrever. Tem isso? Como é que é isso? Fala dessa novidade para a gente. Verdade, Juliano. Pela primeira vez o IFMG está com essa possibilidade, né? Os candidatos podem se inscrever em até três cursos. Então esse curso tem que ser no mesmo campus, né? Na mesma cidade que vai ser cursado e tem que ser da mesma modalidade, igual eu falei anteriormente, integrado ou subsequente ou graduação. Como é que funcionam essas escolhas, né? Ele vai colocar em ordem de prioridade. Então, olha, esse curso é o que eu mais quero fazer. Então ele vai colocar em primeiro lugar. Se só aquele servir para ele, não tem problema, ele marca só o primeiro. Delícia. Mas se ele falasse, não, peraí, vou deixar uma garantia aqui, caso não dê certo minha primeira opção, vou ter um plano B. Ele pode colocar uma segunda opção e até uma terceira opção. Se ele conseguir se classificar na primeira, é o melhor dos mundos, né? Sonho realizado, vai ser nosso aluno na primeira opção. Caso ele não consiga, mas consiga na segunda, a gente chama ele para a segunda opção. E caso ele não consiga nem na primeira, nem na segunda, a gente chama ele na terceira opção. Então são três chances de ser nosso aluno.